Fala pessoal, beleza? Olha, eu tava relutando pra fazer esse vídeo aqui, mas eu tenho que jogar uma real com você, tá bom? Eu tava relutando, eu tava até falando com um amigo meu, eu vou fazer esse vídeo ou não? Eu sei que tem gente lá no meu canal, já são quase 5 mil inscritos, e eu acho que se eu lançar esse vídeo vai ter gente que vai me xingar, vai ter gente que vai deixar comentário lá que não vai gostar, é uma opinião bastante pessoal e com experiências que eu tenho, porém a gente tem que jogar real aí, tá bom? Já falo logo de início, se você gostar, deixa já um gostei, espera o final pra deixar um gostei, talvez você não goste do conteúdo. E também assim, se inscreve aí se você quiser, é o único vídeo que eu tô falando isso, porque eu vou jogar real. Porque assim, eu separei aqui, eu fiquei pensando em várias coisas, coisas que a pessoa, sei lá, é um pensamento de pobre, né? Outro dia eu tava dirigindo, por exemplo, eu tava num posto de combustível, e eu parei na bomba. Você sabe que dentro de um estabelecimento, assim, um posto de combustível, ele não tem essa coisa de, ah, você tem que entrar dali, ou você tem que vir daqui, não. A não ser que o próprio proprietário, ele demarque ali, mas não existe uma lei certa pra isso, né? Acontece que eu entrei no posto, e eu vim de outra rua contrária, parei na bomba, e veio um carro contrário daqui, e era um bairro de periferia, e o carro veio ao contrário, e aí quase não tinha espaço pra ele passar desse lado, e ele começou a buzinar, é, parou, e lado errado, aí, meu, tirou uma fina e xingando, buzina no alto. Falar pra você, gente, esse tipo de atitude mostra, o caráter da pessoa mostra, ela, a pessoa toda se mostra já ali, naquele tipo de atitude dela, né? E eu vou garantir pra você, que um desses cinco pontos que eu vou citar aqui, com certeza, se for som da vida dessa pessoa, ela tem. Toma cuidado pra você não ser uma dessas pessoas, com pensamentos de pobreza. Primeira coisa, gente, que eu queria falar, uma pessoa gananciosa. Quando eu falo ganância, não é aquela ganância saudável, né, de você querer sempre mais. Não é aquela ganância imediatista, sabe? Aquele cara que já quer ganhar na loteria, aquele cara que quer tudo na mão imediatamente, o imediatismo, aquela ânsia, e ele não vive o dia a dia, ele não para pra respirar, ele não para pra meditar, ele tem uma ganância, uma ganância que ele só pensa no dinheiro. E você não pode só pensar no dinheiro. Pra você chegar a uma conquista, de sair de pensamentos de pobreza, você precisa se libertar da ganância, não seja ganancioso. Pense no benefício que você faz também pras outras pessoas, tá bom? E tem número dois que eu separei aqui, o que te deixa mais pobre também, é não se importar com a opinião dos outros. Você achou que ia falar assim, ah, se importar. Muita gente fala mesmo da gente, fala das coisas, avalia o tempo todo. Mas a nossa mania é de pegar isso e falar assim, ah, não, mas deixa pra lá, eu vou seguir o que, eu vou seguir o meu foco. Isso mesmo, você tem que seguir o seu foco. Porém, ouça, pare e ouça, porque muitas vezes a visão de quem está de fora é algo que a gente não consegue perceber em nós mesmos. Então, quando alguém fala de longe, significa que a nossa vida ela está ecoando de alguma forma. Você vai fazer uma peneira, já vou falar das três peneiras? Você vai peneirar aquilo ali, vai ver se aquilo é realmente verdade, mas ouça. Não é que você vai descartar, você pode descartar depois isso, se não servir, mas ouça e veja se aquilo é real, porque muitas vezes pode ser real e você não está percebendo. Então, você deve sim se importar com a opinião dos outros, porque aquilo vai ser um avaliativo para que você se liberte e tenha sim, consiga sair desses erros de pensamento que todo pobre tem. Número três, uma outra coisa é não adquirir conhecimento. E quando eu falo conhecimento, não é só aquele conhecimento da escola, da faculdade, não. É você estar sempre aprendendo, lendo livro, escutando um podcast, vendo informações como essa que você está vendo, fazendo cursos, buscando conhecimento, buscando novas ferramentas. Tudo isso vai te agregar a ser uma pessoa melhor, adquirir conhecimento para que você se liberte de tais pensamentos como a gente viu nesses dois anteriores que a gente estudou aqui. Focar em si, não ser ganancioso, tudo isso, a gente vai conseguir executar através do nosso conhecimento. Número quatro, então, não guardar dinheiro. Todo mundo fala. Vou dar uma dica para você importante agora. Presta atenção, anota aí. Todo mundo fala que não consegue guardar dinheiro. Todo mundo não. A maioria das pessoas, falam que não consegue guardar dinheiro. Por que ela não consegue guardar dinheiro? Porque ela espera chegar ao fim do mês quando não tem mais dinheiro para ver se sobrou. Você precisa pensar ao contrário. Você precisa chegar lá na hora que você tem o dinheiro e utilizar como se fosse uma conta. Você precisa se pagar primeiro para você conseguir guardar dinheiro. E guarde de uma forma que ele esteja acessível, mas nem tanto. Acessível, mas nem tanto. Que você saiba que ele está ali em algum lugar, mas que não esteja tão fácil de você pegar. E isso é uma autodisciplina. A partir do momento que você se pagar primeiro que você guardar dinheiro, você vai estar se libertando de muitas coisas que todo pobre faz. Que é esperar chegar ao final do mês para guardar dinheiro. E esse dia nunca vai chegar. Eu estou esperando esse dia faz tempo, hein? Mas quando eu inverti isso e percebi que não preciso esperar para sobrar, mas sobrar para me pagar, na hora que eu tenho, aí faz toda a diferença. Você já aconteceu com você, assim, por exemplo, de você não ter dinheiro, de repente seu carro quebrou, você arrumou dinheiro do nada, você foi lá, pagou o carro, quando você pôs a mão no cabelo, como é que eu paguei 600 reais no carro se eu não tinha nada? E aconteceu isso com você? É mais ou menos essa lógica. É você utilizar essa técnica do carro quebrado toda vez. Imagina se o carro quebra agora e você não tem nada. Você vai ter que arrumar, porque às vezes você depende do seu carro. Então é mais ou menos essa lógica que você vai ter que fazer, tá bom? E a última coisa é agir pelo senso comum. Eu vou pegar o exemplo anterior. Todo mundo fala, ah não, eu preciso esperar sobrar dinheiro para guardar. Isso é um senso comum. É o que todo mundo fala. O senso comum é aquele que todo mundo está falando. Procura observar aquilo que todo mundo está falando. Muitas vezes aquilo não é o correto. Você precisa avaliar. Passando o helicóptero aqui. Eita, nós. Esperar passar o helicóptero. Então o senso comum é aquilo que muitas vezes muita gente está falando, mas que muitas vezes não condiz a realidade. Você precisa fazer uma análise para ver se aquilo é fato ou não. O senso comum é aquelas frases repetidas, aquelas frases de para-choque de caminhão, aquelas coisas que a gente está acostumado a ver, que todo mundo fala. Oh, o trabalho. Só o trabalho. Claro, o trabalho te traz dinheiro, mas o trabalho de forma inteligente, né? Não é o que todo mundo fala. O trabalho de forma inteligente te traz mais dinheiro. Essas são cinco dicas. Eu sei que tem gente que vai aí e pode me detonar no comentário, mas são coisas que eu estou vivendo e que eu tenho percebido de como a gente fugir desse pensamento. Ser rico não é só ter dinheiro no bolso, muita, muita grana no bolso, mas é ter um pensamento de riqueza. Eu tenho um vídeo que fala sobre isso, porém esse daqui é para você estar escapando dessas coisas de pobre, sabe? Essas coisas, esse jeito, esse trejeito de pobre e você se libertar de tudo isso e você ter três jeitos de pessoa rica e que respeita a vida, que respeita o outro, que gosta de si mesmo. Muitas vezes ser rico também é ser uma pessoa saudável e gosta de si, que se alimenta bem e uma série de outras coisas. Se você gostou, deixa um gostei aí. Se você quiser, se inscreve no canal. Um forte abraço. Tchau, tchau.